A Cruz do Calvário por Jesse Penn Lewis Capítulo 2 A Cruz Interpretada pelo Cristo Ascendido O Espírito da Verdade, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Assim lemos em João, capítulo 16, versículo 13 ao 14. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 12, encontramos Já observamos o ensino do apóstolo Pedro, de que o Espírito de Cristo habitava e controlava os profetas de outrora quando testemunhavam de antemão sobre os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam. Esse testemunho do Espírito não apenas revelou o Filho de Deus sofrendo a morte na cruz quando sua hora havia chegado, mas, no sentido mais amplo, definiu Cristo como tema da profecia desde o princípio do mundo. O Espírito Santo inspirou a pregação de sua morte sacrificial vindoura durante os séculos que precederam sua manifestação ao mundo. Como este foi o caso antes de sua paixão, não há razão para pensar que, depois que ele subiu ao céu, então confiou a interpretação e a proclamação de sua crucificação inteiramente à sabedoria dos homens. Alguns apóstolos foram testemunhas oculares de seus sofrimentos, mas não foram deixados para pregar o que cada um pode ter pensado ser o significado da cruz, pois percebemos que no cenáculo, no dia de Pentecostes, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito da Verdade que procede do Pai, toma posse do grupo de testemunhas escolhidas para equipá-las para a obra. O Espírito Santo, o dom do Pai ao Filho para os seus redimidos na terra, vem dele mesmo para testemunhar do crucificado e, por meio de seus discípulos, dar testemunho de sua morte e ressurreição. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ascilemos em Atos capítulo 1, versículo 8. Declarou o Senhor ressuscitado. E agora, energizados pelo Espírito Santo, encontramos essas testemunhas escolhidas, testemunhando da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Vós o matastes crucificando-o, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Isto encontramos em Atos capítulo 2, versículo 23 ao 24. A este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Em Atos capítulo 2, versículo 36. Vós, porém, negastes o Santo e o Justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Assim lemos em Atos capítulo 3, versículo 14 ao 15. Vocês crucificaram aquele que Deus ressuscitou. Este era o encargo da mensagem a ser testemunhada pela distribuição do Espírito Santo e pelos sinais e maravilhas feitos por meio do nome do Filho de Deus, crucificado e ressuscitado. Estevão, em particular, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Assim lemos em Atos capítulo 6, versículo 8. Dando testemunho perante o conselho dos judeus de Jesus crucificado e depois coroando seu testemunho com a entrega de sua vida por aquele que tinha morrido por ele. O fruto da cruz se manifestou em forma de sinal por meio da morte de Estevão, pois de sua morte brotou aquele que devia proclamar de forma poderosa o pleno significado do sacrifício do Filho de Deus. Na morte de Estevão e consequente conversão de Saulo, o fariseu, temos uma lição objetiva sobre a forma como a mensagem da cruz é o poder de Deus. Aprendemos que é a palavra da cruz proferida pelo Espírito Santo em conjunto com o Espírito da cruz transmitido ao mensageiro, que produz o fruto da cruz em outras almas. Pode-se até dizer que Saulo, o fariseu, foi testemunha ocular dos sofrimentos do Senhor Jesus em seu mártir Estevão, pois ouviu moribundo Estevão orar. Senhor, não lhes imputes este pecado. Assim se lê em Atos capítulo 7, versículo 60. Como o Senhor havia orado na cruz por aqueles que o crucificaram, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Assim lemos em Lucas capítulo 23, versículo 34. Podemos muito bem crer que uma flecha de convicção atravessou o coração de Saulo naquele dia, e quando ele encontrou tão subitamente o Senhor ressuscitado no caminho de Damasco e o ouviu dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Assim se lê em Atos capítulo 26, versículo 14. Soube que tinha visto o Espírito de Cristo no mártir Estevão e o vaso escolhido foi rendido aos pés de seu Senhor. Isaías, o profeta, havia sido escolhido e habilitado por Deus para pronunciar a maravilhosa história da cruz e retratar em linguagem carinhosa as características do Cordeiro de Deus, assim como Paulo foi escolhido pelo Senhor para receber e proclamar a mensagem da cruz. Isaías e Paulo foram preparados para o seu serviço especial por meio de um encontro pessoal com Deus, um encontro que despertou em cada um deles tal autoabandono que Isaías não pôde deixar de bradar. Ai de mim, estou perdido, conforme Isaías capítulo 6, versículo 5 e o apóstolo dizer em mim não habita bem nenhum que lemos em Romanos capítulo 7, versículo 18. Cada um deles também chegou à mesma completa entrega a Deus. Isaías dizendo Eis-me aqui, envia-me a mim em Isaías capítulo 6, versículo 8. E Paulo, que farei, Senhor? Como ele testemunha em Atos capítulo 22, versículo 10. O choro amargo de Isaías sobre seu povo em Isaías capítulo 22, versículo 4. E a agonia da alma de Paulo por causa da cegueira de Israel que lemos em Romanos capítulo 9, versículo 3. Também mostram que ambos eram homens capazes de profundo sofrimento e de abandono total para servir a Deus e tinham grande grandeza de espírito para receber e comunicar os ensinamentos do Espírito de Deus. A cada um foi dado o tema do Calvário, um em sua forma embrionária e o outro em sua plena frutificação. Cada um foi inspirado pelo próprio Espírito de Cristo, em um testemunhando de antemão seus sofrimentos, e no outro interpretando os gloriosos resultados de sua morte. Não nos surpreende, portanto, encontrar Paulo declarando enfaticamente que o Evangelho que ele pregava não era segundo o homem, nem que o aprendera de homem algum, nem mesmo de alguém que tinha sido testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo, que ele não foi ensinado por ninguém, mas lhe foi dado mediante a revelação de Jesus Cristo. E assim ele escreveu aos Gálatas, A mensagem que vocês ouviram de mim foi divina, autêntica do trono. O Senhor ressuscitado a revelou a mim pessoalmente. Uma paráfrase do esboço de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 24, do Bispo Mouli. Temos, então, esse fato maravilhoso e solene que o próprio Senhor ressuscitado e acendido com as marcas de sua paixão sobre o corpo santo que ele levou ao céu e interpretou para Paulo o objetivo de sua morte. Se tivermos isso em mente ao meditarmos sobre a mensagem do Calvário expressa nos escritos de Paulo, a palavra da cruz será, na verdade, para nós, a energia de Deus. Que o evangelho da cruz, pregado por Paulo, lhe foi dado diretamente pelo próprio Senhor, também aprovado pelos resultados de sua visita aos principais apóstolos de Cristo em Jerusalém, em obediência a uma revelação. Assim lemos em Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Paulo é convidado a colocar diante dos apóstolos o evangelho que estava pregando entre os gentios. E quando o fez, descobriu que havia sido ensinado tão plenamente pelo próprio Senhor ressuscitado que aqueles que haviam visto Cristo morrer tinham conversado com ele depois que ele ressuscitou dos mortos e haviam sido cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, não tinham nada a acrescentar ao escolhido do Senhor para proclamar a sua mensagem de seu amor. Não só não tinham nada a acrescentar, mas conheceram a graça que lhe foi dada e viram que a esse homem tinha sido confiado o evangelho da incircuncisão, como nos diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 6 ao 9. Assim estenderam a ele a destra de comunhão, provando por todo o tempo que o evangelho por ele pregado estava em plena harmonia com o evangelho proclamado por todos os apóstolos. O evangelho sem dúvida dado a eles pelo próprio Cristo, quando depois de sua paixão lhes apareceu durante quarenta dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus, como dito em Atos, capítulo 1, versículo 3. Uma vez que a mensagem do Calvário foi, portanto, dada a Paulo por revelação direta do Senhor, não nos admiramos de que ela tenha dominado sua vida e sido entretecida na própria textura de todos os seus escritos. Inflamado em seu coração, aquele que não tinha visto de fato Deus-homem morrer, se Paulo tivesse estado presente na tragédia do Gólgota, certamente ele teria feito alguma referência a ela em seus escritos, pregou sua cruz e paixão com tal intensidade e tão manifesta iluminação do Espírito Santo que ele pôde declarar aos Gálatas que Jesus Cristo tinha sido plenamente retratado em sua cruz, diante de seus próprios olhos, como é dito em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, segundo a tradução de Mouli. Que Deus, o Espírito Santo, dê novamente testemunho do Evangelho da cruz por meio de Paulo, enquanto ouvimos reverentemente o próprio Senhor mediante seu mensageiro interpretando sua morte. Observemos a cruz para o homem natural. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Assim lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, lemos Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, lemos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Embora Paulo tenha recebido seu Evangelho por revelação direta de Jesus Cristo, ele não tinha nenhuma ilusão quanto à sua recepção pelo homem natural. Como Isaías, ele sabia que a cruz como arma do Senhor deveria ser revelada pelo Espírito Santo, pois para o intelecto obscurecido, de Efésios, capítulo 4, versículo 18, e a vontade rebelde dos filhos da incredulidade, toda mensagem não passaria de uma loucura. Salvação por meio da morte de outro é contrário a toda justiça. O homem capaz de salvar a si mesmo não é tudo tolice. Para os judeus, a palavra da cruz seria uma pedra de tropeço ainda maior. Não estava escrito em suas escrituras, aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, que se lê em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Repetidamente, Paulo deve ter sido repreendido com as palavras amaldiçoado de Deus ou um insulto a Deus, quando ele pregava aos judeus o Messias crucificado, pois ao falarem do Senhor Jesus, eles frequentemente o chamavam pelo nome de O Crucificado, que eles encontraram no original hebraico de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Sem a iluminação do Espírito, os judeus não podiam ver que as próprias palavras de Deuteronômio interpretavam a cruz de Cristo, que se tornou maldito por nós sobre o madeiro do Calvário. Mas os judeus procuravam o Messias que reinaria como rei na terra, e ao lerem a profecia de Isaías, viam apenas pronunciações de glória e realeza no Messias vindouro. Com ideias pré-concebidas quanto aos sinais de autoridade que o esperado Messias lhes revelaria, os judeus exigiram do Senhor Jesus repetidas vezes mostrar-lhes um sinal do céu, e com dor o Senhor respondeu, nenhum sinal lhes será dado além do sinal de Jonas, porque assim como esteve Jonas no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará no coração da terra. Que lemos em Mateus, capítulo 12, versículo 38 ao 40 O calvário e a sepultura prenunciados pelo profeta Isaías e retratados novamente na misteriosa experiência do profeta Jonas, eram um sinal especial prometido por Deus para revelar o Messias. Mas Isaías tinha escrito sobre Israel, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, como citado em Mateus, capítulo 13, versículo 14. E sua profecia a respeito da cegueira do povo foi cumprida. Os judeus pedem sinais, escreveu Paulo, mas não têm olhos para ver os sinais pronunciados por Deus. Os gregos buscam a sabedoria e não percebem que Cristo crucificado é o poder e a sabedoria de Deus. Observemos a relação da cruz e a sabedoria humana. Certamente a palavra da cruz é o poder de Deus, pois está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Isto lemos em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18 ao 19. Paulo, que já havia sido um fariseu rejeitando com severo antagonismo a história de um Messias crucificado com visão celestial vê profundamente o propósito da cruz. Ele a vê como o golpe de mestre de Jeová contra uma causa da queda no Éden. Vendo a mulher que era desejável para dar entendimento, assim está escrito em Gênesis capítulo 3 versículo 6. O desejo de conhecimento além do limite estabelecido pelo Senhor foi uma das causas da queda e o seu efeito continua até hoje pois a soberba do intelecto ainda é uma barreira entre os seres humanos e o conhecimento de seu Criador. A salvação por meio da cruz foi um golpe de mestre do onisciente Criador contra a soberba do conhecimento em suas criaturas caídas pois a palavra da cruz é o poder de Deus para destruir ou anular a sabedoria dos sábios. A cruz como poder de Deus está tão completamente além da compreensão do homem natural que ele deve submeter seu intelecto ao seu Criador e aceitar a mensagem somente pela palavra de Jeová. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens diz a escritura e no dia em que todos os seres humanos se conhecerem como são conhecidos por seu Criador tudo o que pareceu ao raciocínio carnal como loucura será provado como a mais alta sabedoria de Deus. A palavra da cruz é a energia de Deus e por meio dela o Senhor onisciente já está tornando loucura a sabedoria do mundo pois enquanto o mundo por sua própria sabedoria está falhando completamente em conhecê-lo aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação como dito em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 21 por meio da pregação que é considerada tolice Deus está fazendo milagre da salvação da culpa e do poder do pecado e recriando uma nova raça semelhança daquele que é o primogênito de muitos irmãos o primogênito dentre os mortos a fraqueza de Deus manifestada nele que foi crucificado em fraqueza é mais forte que os homens o fraco e sofredor salvador em sua vergonhosa cruz é poderoso para salvar todos os que creem nele pensemos na cruz e a verdadeira sabedoria entretanto expomos sabedoria não porém a sabedoria deste século mas falamos a sabedoria de Deus em mistério assim está testificada em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 6 ao 7 a palavra da cruz para aqueles que são salvos é o poder de Deus para trazer a tona soberba do conhecimento para que a eles possa ser ensinada a sabedoria de Deus a qual nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano conforme em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 é uma sabedoria que é um mistério para a pessoa natural mas que é revelada pelo Espírito de Deus a todos aqueles que amam a Deus uma sabedoria escreve o apóstolo que será nossa glória conforme encontramos em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 7 quando a sabedoria deste mundo tiver passado a sabedoria de Deus em mistério que lemos em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 7 é o mistério de Deus Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos conforme Colossenses capítulo 2 versículo 2 ao 3 um Messias crucificado é para os chamados tanto judeus como gregos o poder de Deus e a sabedoria de Deus assim lemos em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 23 ao 24 Amém 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 Obrigado.